Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Paulo Metti. Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um jogaço. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Hoje iremos acompanhar as emoções de Brasil e Chile. Vou deixar essa aí para você Mauro, quem é que pode ser o craque do jogo de hoje? Além de muito bom tecnicamente, aprendeu muito na sua passagem pelo Barcelona. O senhor atacante, o chileno Alexi Sanchez, o nome do jogo. É meu caro Mauro, futebol é bola na rede e o cara sabe tudo lá dentro da área. Jogou para onde o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. Opa, está entrando na cozinha. Já pinta, tiro livre direto. O jeito que esse cara está chupido, ele ainda vai fazer um gol de tiro de merda. Belo tiro mesmo do Tão, não acho. A galera pela lateral. Gostei da tentativa. Gostei da tentativa. Na próxima você acerta. Essa passou muito perto. Quando saiu do pé dele, eu achava que era gol. Começou muito bem. Está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Iago Silva. Só o Miranda. Danilo. É, não tinha tomando uma caixafada, hein? Pô, meu. Isso aí. Não tem um minuto e você já está amarelando. Opa, opa, o que será que aconteceu? Está todo mundo ali, velho. Vamos torcer para que não seja nada. Vamos torcer para que não seja nada. Olha lá o que aconteceu. Cacilda, ele está humilhando a zaga. Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa falta. Vamos torcer para que não seja nada. Pela, pula, pula. Abra, pula. Ninguém é de ninguém. Zero a zero. Bola com o Alex Santos. O cara picou. No fim do jogo, uma falta. Opa, opa. Amarelo para o cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. Filipe é um contínuo, hein? Filipe é um contínuo, hein? Ai, professora esperta! Filipe é um goleiro! Filipe é um goleiro! Gente esperando a cidadã chegar! Cuidado na cobrança do lateral pra não levantar o pé se ele anula, hein? Filipe é um goleiro! Eu não tenho feito essa foto, hein, cidadão? Vai devagar! Será que ele vai levar cartão ou não vai levar cartão? Ai, parece que não! Cidadão tá com o cartão no bolso! Olha, sempre um saco de óculos pra ele! Vai, vai! 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 Vai rolar de novo o melão! 1 a 0! Então a cara tá a favor! Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar! Danilo! Felipe Anderson! Tá certo, tá certo! Comissão dificulta a defesa, hein? E é maravilhoso, hein? Ele dominou bonito o lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance. Ô, Felipe Anderson, você não fala que é caque, que sabe de tudo. Como é que é numa bola dessa? O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo, é ele. Vamos ter uma substituição. O Bonitão já tá ali prontinho pra entrar em campo. Substituição em campo. Camisa 2. Muito obrigado, então! E, vamos lá! Oh, mãe do céu! Desceu um sarrado! Namine! E, não deu sorte com essa bola! Foi completamente porta. Bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Camille Já estamos nos acréscimos Vasco Gasperino Beleza Sensacional E esse foi o último lance no primeiro tempo Não é fácil jogar assim Com essa qualidade Difícil é manter esse pique no primeiro tempo Por enquanto 1x0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo A final juizão está valendo Vamos para o segundo tempo O Brasil vai ganhando pelo placar magro 1x0 Alex Sanchez Opa Abriram a bola lá no meio fio E a coisa pode ficar boa Felipe Gutiérrez Olha que bom a jogada Ele vai tentar entrar na cozinha Se entrar na cozinha Vai ir direto para a geradeira Quer ver? Quer ver? Felipe Fez o passe por entre os zagueiros Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute Que bomba Que gol Agora são dois de um lado E nada do outro Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto Bola com o Neymar 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 Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu para fazer mais nada Porra, meu Olha que lançamento que ele fez Bola com o Neymar Felipe E o Neymar Já criou uma jogada de gol Não Agora é para frente, cidadão Aí não Você não está tentando aí Está tentando achar um buraco Por aí, é Bola com o Neymar Bola com o Neymar Bola com o Neymar Vai embora Gostei Gostei dessa bola enviada por baixo Foi na categoria para roubar a bola Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode Na filda Serparam o cidadão ali É falta Na linha ética do juiz Isso aí era vermelho diretaço Esse amarelo aí Ficou barato Assim sua senhoria marca a falta mesmo, entendeu? Vai devagar com a dor que o Santos é limar Agora ele já bateu a bota Essa era uma boa chance, hein? Era para ter aproveitado Se o time fizesse esse gol, a equipe voltava para o jogo Eles têm mais ele ficar mesmo com a cabeça para baixo Agora ainda não tem jeito, é um paredão, meu Olha a filha de lançamento, vai, mano Não, o que foi isso? Arrepiaram em cima dele, foi para o chão E o juiz não tinha outra coisa Marca da calma E o senhoria ficou plenalidade máxima Não quer que eu te digo uma coisa? Tava 7 Foi, 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 foi dele O time descontou, batei no verão O goleiro foi bem, adivinhou o canto, mas não teve jeito O caminho do cenário está armado para um final de arrepiar o supeiro O caminho do cenário está armado para um final de arrepiar o supeiro Esse tipo de bola enfiada é sensacional A conclusão é que estava bem longe disso Podia ter feito um cacilda Servar um cidadão ali, é falta Isso, professor Esfrega o amarelo na cara dele que ele merece Ele está com cara de quem comeu e não gostou, hein? Hum, não estou gostando aí Olha só a situação dos companheiros, dá uma olhada O Brasil só vai esperar o tempo passar, né? Vai enrolar, hein? Olha com o Alex Santos A fase é boa e a vitória foi ótima, sim E com isso eu encerro agradecendo ao meu amigo Mauro Becker Que me ajudou muito nesta noite